Bem-vindos a mais uma Conversa com Música. Eu confesso que estamos aqui a tropeçar um bocadinho nas regras deste programa, porque a ideia deste programa é levar a música à redação do Diário do Mínio. Levar o artista, levar o instrumento e estarmos a conversar no meio da redação. Hoje, pervertemos as regras, porque confesso que ainda poderámos levar um órgão de tubos para dentro da redação. Não. Chegámos a falar nisso, eu e o meu convidado de hoje. Falámos em logística, falámos o que é que era necessário, mas depois é melhor não. E então viemos para este belíssimo espaço, que é o órgão da Sé Catedral de Braga. Comigo tenho um rapaz, ele é diretor artístico do Festival Internacional de Órgãos de Tubos de Braga e mais do que isso é o meu amigo José Rodrigues. José Rodrigues que é licenciado em Geografia, portanto não tem nada assim diretamente que ver com a música, não é um organista, mas é um apaixonado pelo órgão de tubos, a que ele carinhosamente chama de o rei dos instrumentos. José Rodrigues, muito obrigado, obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite e obrigado por estares aqui connosco. Bom dia e sejam bem-vindos a esta exuberância barroca que são os órgãos da Sé de Braga. Os órgãos da Sé de Braga são lindíssimos, não são? São, é impossível não entrarmos na Catedral de Braga e não ficarmos buquiabertos, isso acontece com quem visita a Catedral, vindos de Portugal, do estrangeiro, porque é realmente a sala de entrada, a aula de entrada da Catedral, quem ultrapassa o pórtico principal da Catedral, depara-se com esta exuberância, que parece que é infinita, que vai até ao céu, duas caixas barrocas, que correspondem às caixas dos dois órgãos da Sé de Braga. Muitas pessoas pensam que é apenas um instrumento, não, tratam-se de dois instrumentos de caixas gémeas, mas que são instrumentos musicais tecnicamente diferentes. E eles podem tocar ao mesmo tempo? E eles tocam ao mesmo tempo, a finalidade era mesmo essa. Claro que no dia a dia das cerimónias toca apenas um, mas por questão de haver apenas um organista. Mas quando eles foram construídos, eles tocavam acompanhar os senhores cónicos e o senhor ex-bispo nos ofícios divinos que aconteciam aqui no Coro Alto. E aí havia uma tradição que não está documentada para Braga, vamos nos inspirar, vamos buscar essa informação a Catedral de Espanholas, em que o órgão maior, porque há sempre um órgão maior, com maior número de tubos, maiores potencialidades, e esse órgão acompanhava o coro do arcebispo, que é quando o arcebispo e os cónicos cantavam. E havia um órgão menor, com menos tubos, que acabava por acompanhar o coro dos seminaristas ou dos sacerdotes. José Rodrigues, já vamos voltar a este assunto de vos idade, e falamos agora um bocadinho de ti, tu nasceste aqui à volta. Eu cresci aqui à volta, eu nasci no Distrito do Porto, sou natural da Usada, do Valdo Sousa, mas ainda com fralda, vim viver para Braga, aqui para a zona da Sé. São os teus pais que vêm para cá trabalhar? São os meus pais que vêm para cá trabalhar, eu venho junto, e acabo por ficar aqui ligado à Sé, pela parte da educação cristal, da catequese, e a uma certa altura, um falecido cónigo da Sé de Braga, o cónigo veloso, a mim e outros amigos meus, que brincávamos enquanto esperávamos pela hora da catequese, convida-nos para vir ajudar a missa à Sé. Claro, um convite assim inusitado, obcecemos alguma resistência, vamos agora ajudar a missa, estamos aqui também a brincar, mas não sei muito bem porquê ainda, acabamos por vir, meia dúzia deles, a ajudar a missa. E o certo é que estranha-se, depois entranha-se. Gostámos do ambiente, da história, do serviço na Eucaristia, e fomos ficando a ajudar a missa. Na altura não se dizia acólitos, dizia-se os meninos do couro. E tu lembras-te da primeira vez que vistes este órgão assim de perto? Lembro-me das várias vezes que fui vendo o órgão e as pessoas que vinham cá tocar, e cada vez era como se fosse a primeira, porque era um deslumbre. Eu via os organistas que vinham de outros países, e mesmo os portugueses, tocar, e eu que muitas vezes os acompanhava aqui a cima, eu lembro-me do meu pensamento, que acabou por me levar depois até a aprender música. É que eu via-os a tocar nas teclas, a carregar nas teclas e a sair música. E eu pensei, isto é muito fácil, se eu for para o livro de carregar nas teclas, também sai música. Não é bem assim, há uma certa complexidade. E tu lembras-te da primeira música que tocaste? Não me lembro da primeira música. Eu lembro-me do nervosismo que tinha. Mas o que eu toquei foi uma música de igreja, certamente, muito simples, só com a melodia do género. Não terá sido muito mais complexo do que isto, e com mais enganos pelo meio, porque depois, quando estamos nervosos, claro que as mãos tremem, e as teclas são pequenas, e acaba por os dedos fugirem de umas teclas para as outras, tal era um nervosismo. Mas já era bonito. Já era diferente, e para mim era uma grande conquista, porque quando nos sentamos num órgão mais pequeno, já é importante. Se entrarmos aqui nestes órgãos da Sedebrega, o caso do órgão que estamos, que é o órgão do Evangelho, o órgão maior, em que a própria cadeira do organista quase que parece um trono, e depois, quando olhamos para tudo que está por cima de nós, à nossa volta, dizemos, isto realmente é conduzir um Ferrari. Para quem gosta de conduzir, conduzir um carro já é agradável, quando tiramos a carta, temos aquele, ai, podemos ir agora a qualquer lado, mas conduzir um topo de gama, e os órgãos da Sedebrega são topos de gama, é uma sensação que é indescritível. Como eu a tenho, qualquer organista que vem aqui pela Sedebrega, tivemos há dias aqui um organista norte-americano, e que não queria sair daqui, ficou amarrado a tocar duas horas, três horas, e disse, eu quero viver para Braga, eu quero tocar nestes órgãos todos os dias. Isto é realmente especial. Tu estudas, estudas música. Eu acabo por ter necessidade de estudar música, quando eu venho, aliás, quando eu venho tocar, a primeira vez, José Carlos, já tinha iniciado meus estudos musicais. Eu acompanhava muitas vezes os organistas, aqui era a Cote, mas acompanhava-os, e surgiu esse bichinho, essa curiosidade de aprender a tocar. E entro na escola de música sacra da Arquidio Sede de Braga, na altura, na Rua Santa Margarida, no edifício do Seminário Conciliar, e tenho logo como professor de piano, o meu primeiro professor de piano, o Padre Anzevedo de Oliveira, um grande maestro e compositor da Diocese. E começo a aprender as primeiras notas musicais. Isto quase tudo em segredo. Só que, uma vez, numa eucaristia, na preparação de uma eucaristia da catedral, o Cónigo Melo, uma pessoa também, uma figura conhecida da cidade, soube, não sei por quem, que eu andava a estudar piano. E chega à minha beira, com aquele tom de voz, a carregar nos R's, que era característico do Cónigo Melo, diz-me, ó José, para a próxima semana, vais tocar na missa. Isto porque não havia ninguém para tocar. O que realmente era inacreditável. Esta catedral, com tanta história, com os instrumentos como tinha, não havia organista. E eu, na altura, com 11 anos de idade, com 11 anos, na semana seguinte, venho preparar e venho tocar na missa solene das 11h30, conforme sabia ainda, quase com as poucas notas que aprendi. Eu lembro-me das palavras do Cónigo Melo, quando eu disse, ó Cónigo, mas eu não sei tocar. Ele, José, é simples, são teclas brancas e teclas pretas. É carregar que a música sai. E foi assim que começou esta paixão. Nunca segui a carreira de organista, é certo. Segui a minha vocação de geógrafo, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas aprendi a tocar. Como se dizia no século XVIII, virei tangedor de órgão, não havia a palavra, o termo organista, o tangedor é aquele que toca. E mesmo hoje em dia, não me considero organista. Acho que temos já em Portugal bons profissionais, com excelente formação, e assistindo organistas. Eu sou um tocador. Um tocador que foi aperfeiçoando. Sim. E a tua primeira peça mais complexa. Podíamos recordá-la aqui? Sim. Na altura, com estes órgãos, o que a gente tentava fazer mais complexo era realmente pegar numa obra para utilizar estes registros, as trombetas, e este são todo o que faz. Eu creio que terá sido o prelúdio do Tedem, do Charpentier, do género. O que a gente tentava fazer mais complexo, e este é o que a gente tentava fazer mais complexo. Claro, isto pausou uns 12 anos. Corrige-me, se eu estou enganado. É o tema que abre o Festival da Eurovisão. Exatamente. Não é? Exatamente, é o tema que abre o Festival da Eurovisão. Nós temos muita música erudita que a conhecemos, porque passa na televisão, passa grandes espetáculos, e não as associamos depois ao autor nem ao contexto. E que são peças... São peças geniais. Este palúdo do Tedão de Charpentier, é todo o Tedão de Charpentier, música francesa, é lindíssima, e depois imponente, para lembrar realmente Versailles, a imponência francesa de Luís XIV e do século XVII e do século XVIII. E aquele tema que te atrapalhas e que é difícil e tu... Isso, isso, é assim. Vamos atrapalhar. Vamos atrapalhar. Não, isto, o atrapalhar é... Depende da peça em que pegamos, por vezes estamos a tocar de improviso, não temos aqui nenhuma partitura, é aquilo que sai. Mas, porventura, uma peça que só é possível tocar até determinado ponto neste órgão, porque isto não é um órgão alemão, um órgão ibérico, a tocar até fuga de ré menor de barro, por exemplo, que só pode ir até determinadas notas, porque falta-nos a pedaleira, e temos uma extensão de teclado que é muito pequena, mas que não deixa ser uma música interessante. Porque depois a complexidade vai aumentando. Lá está. Lá está. Como se costuma dizer, para tocar guitarra é preciso ter unhas, para tocar órgão também é preciso ter prática. E dedos. E dedos. E dedos, e dedos. E prática. Isto é como um desporto. Se nós não praticarmos todos os dias, obviamente que não conseguimos a mesma destreza física no teclado, como tem um organista profissional, que um organista que faz do tocar órgão a sua profissão, treina todos os dias várias horas. É isso que dá depois realmente o espetáculo que é. E ter em consideração que o órgão é um instrumento complexo. Não é mais complexo que uma flauta ou um violino ou que as percussões. É complexo. Porque a música exige realmente uma grande capacidade mental, de leitura, de interpretação e depois da própria prática. A complexidade maior do órgão e que o torna rei dos instrumentos, é pela grandiosidade que conseguimos extrair dele em termos sonoros, mas depois do facto de termos, podemos ter vários teclados, alguns para tocar com os pés, e termos estes puxadores, estes botões que ladeiam o teclado, são chamados registros. É a partir daqui que o organista escolhe o som que quer retirar do órgão. Eu posso ter um som muito suave, desligando aqui alguns dos registros do género. Assim como eu posso ir aumentando o volume, aumentando também aos chamados registros que estão acionados para tocar. Isto realmente é aqueles pormenores que me cativaram para o órgão. Repara que, como eu dizia há pouco, eu estudei piano. No piano o som é sempre igual. Claro que temos aquela dinâmica, se eu carregar com mais força na tecla, o martelar do piano na corda aumenta o volume do som. Se eu carregar mais suave, suaviza. É muito mais sensível. O teclado de um órgão não é sensível. Nós fazemos variar aqui a intensidade do som e depois as cores tímbricas através dos vários registros. E é isto que é único. Não há nenhum órgão dos tubos no mundo que seja igual. Todos eles têm registrações diferentes e são depois adequadas ao espaço em que se inserem. Então, o órgão ibérico, que durante muito tempo foi considerado um instrumento menor dentro dos órgãos, claro, quando comparamos com um órgão na Alemanha, que eu já estive dentro de um, com 15 mil tubos, este só tem 2.400. Mas para o órgão ibérico, com as características que temos nos órgãos portugueses, realmente é um instrumento fenomenal. E este órgão ibérico é diferente dos outros órgãos? Sabemos daí que há muitos organistas que pedem ou desejam vir tocar nestes órgãos. Estes órgãos, como falámos no início da nossa conversa, isto é um postal da cidade de Braga. Isto realmente, a par dos outros pontos de interesse, mas os órgãos é aquilo que espanta mais a quem visita Braga. E são órgãos únicos, literalmente únicos. Quem os construiu, um franciscano, um franciscano em 1737, estamos no início do século XVIII, um Frei Simão Fontanes, ele era galego, e a história é muito simples e interessante, é que estávamos num período de Sé vacante, não havia arcebispo em Braga. Tinha falecido Dom Rodrigo Moura Teles, pouco tempo, e quem geria a catedral eram os códigos. E o código principal era o código Rafael Alves da Costa, que responderia ao dião da catedral. E ele, juntamente com outros códigos e músicos, vão a Orense, aqui à Galiza, para visitar a construção dos grandes órgãos da Orense, que estavam a cargo desde Frei Simão Fontanes. E ficam convencidos que era a pessoa indicada, o técnico, o organeiro, a pessoa que construiu os órgãos, era o organeiro indicado para construir dois grandes órgãos na Sé de Braga. Mais dois, porque no início do século XVIII, ainda existiam os dois órgãos do século XVII, junto à Capela Mor. Portanto, isto era um projeto novo, uma requalificação do Coro Alto, em que se constrói de novo o cadeiral, para os códigos e para o futuro arcebispo, e também estes dois órgãos. Foi uma obra grandiosa, tanto pela caixa, porque quando as pessoas entram na Catedral, vem esta caixa, este móvel barroco, de um construtor português, de um entalhador bracarense, Marceliano de Araújo, mas depois toda a máquina é de Frei Simão Fontanes. E hoje, não se conhece mais nenhum órgão deste construtor. O órgão que recebeu de inspiração a este da Sé de Braga, ou da Catedral de Orense, foi destruído, foi desmantelado no século XX, para se construir um órgão moderno, e outros órgãos terão existido na Diocese de Santiago de Compostela, em várias cidades da Galiza, onde este Frei Simão Fontanes terá trabalhado, desapareceram por completo. Tu pode me perguntar porquê? Sim, porquê? É que, por vezes, a pobreza pode ser algo bom. É que a Galiza era mais rica, tinha mais meios para investir na arte. E quando chegamos ao século XIX e ao século XX, houve uma nova corrente estética, musical, que falava de instrumentos diferentes. E julgou-se, nessa altura, que os antigos órgãos do século XVIII, como este, não faziam sentido. Então, foram desmantelados para construir órgãos modernos. E estes mantêm-se. Estes mantêm-se porque não houve essa disponibilidade. Financeira. Financeira. Estética e financeira. Mas, principalmente, financeira. E é também, por razões financeiras, que este teclado é diferente. Exatamente. É que tem menos teclas que um órgão habitual. Lá está, há bocado a peça, não a conseguiste. Porque faltava... Faltam teclas, exatamente. E mesmo o início do teclado adquire um nome chamado de oitava curta. Primeira oitava curta. Isto porquê? O órgão foi construído e desenvolve-se fortemente a partir do século XVI, do concílio de Trento, até o século XVIII, quando atinge o seu expoente máximo, para acompanhar o canto. Não é para tocar sozinho. É para acompanhar o canto ou intercalar o canto. e tocava-se em tonalidades relacionadas com o canto, com os modos gregorianos, em que não havia necessidade das primeiras teclas sustenidas e bemóis, dos acidentes. Então, como eram tubos muito grandes, que gastavam muito metal, o estanho, que é o material que é feito dos tubos, se não eram utilizados ou raramente eram utilizados para tocar, prescindiu-se da construção desses tubos. E, claro, automaticamente não surgem essas notas musicais no teclado. E temos um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, uma primeira oitava em que apenas temos um acidente que é o Sibmol. Agora, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, na primeira oitava, portanto, ao lado esquerdo, à mão esquerda, não existem este teclado. Só começam a surgir, no órgão ibérico-português, a partir de 1750, já na segunda metade do século XVIII, por inspiração, por conhecimento daquilo que são os outros órgãos europeus, o órgão italiano, o órgão alemão, o órgão francês, que possuíu sempre uma extensão completa de teclado. Isto leva-me a perguntar-te que é como é que se ultrapassa esta limitação, em termos práticos, porque há peças que têm estas notas, ou das duas, também fazia-se só peças específicas para o órgão ibérico. Havia peças específicas para o órgão ibérico. Os compositores da época compõem de acordo com as características, com aquilo que o instrumento podia oferecer. Tivemos grandes organizações da Caterale, Pedro Araújo, o Gaspar dos Reis, que compõem para este tipo de órgão. Se pensarmos agora em tocar uma peça contemporânea, uma peça composta por um compositor alemão ou francês, já é mais complexo. Porque temos ou de adaptar ou então não conseguimos tocar. Ao chegar à parte grave, temos realmente também na parte aguda, porque a extensão de teclado, no caso do órgão da César de Braga, só vai até ré, até dó, digo, também nos acaba por limitar. É por isso que é tão apetecível para os organistas organdeiros mundiais? Por ser diferente. E pelo facto de estar conservado este órgão como foi construído em 1737. Quando eu coloco as mãos sobre este teclado em marfim, com embutidos, mesmo aqui nos puxadores, estou a ver, estou a tocar no que foi construído em 1737 e que não foi alterado. Este órgão foi conservado até os dias de hoje tal como foi construído. E isso realmente é único. E a própria sonoridade, os tubos são os originais. Claro que houve aqui alterações de restauros, uns melhor conseguidos, outros nem por isso. E este órgão até sofreu um atentado nos anos 70, houve uma intervenção desqualificada, inclusive até por ordem na altura do Estado português, porque o órgão estava degradado, precisava de uma recuperação. E é o próprio Estado português que atribui a obra a um indivíduo que não era organeiro, tinha conhecimentos de música, mas que felizmente foi travado, estavam já os trabalhos em andamento, e foi travado graças à voz do Cónigo Manoel Faria, Cónigo, ilustre músico da cidade de Braga, que percebeu que algo estava de errado e fez soar os alarmes e reunimos-se vários especialistas vindos de vários pontos de Portugal e de outros países e que realmente concluíram que estava a ser feita uma intervenção errada, porque estavam só a cortar os tubos do órgão, isso foi travado e depois fez-se uma recuperação mais avalizada que nos traz um instrumento até aos dias de hoje com esta sonoridade. Claro que já foi recuperado nos anos 80, início dos anos 80 e além do pó que se vai acumulando, claro, há desgaste e neste momento acho que podemos falar ou podemos pensar numa recuperação de todo este conjunto dos dois órgãos, porque quando mexemos, quando trabalhamos no órgão do Evangelho, temos que pensar que temos o irmão gêmeo nas nossas costas do outro lado que é o órgão da epístola. Antes de mudarmos de cenário, convido-te aqui a mostrar-nos a grande potencialidade deste lado. Eu se calhar vou arriscar com uma pequena peça musical agora. Eu aviso já que eu não tenho o jeito para passar a música, para passar a folha. Vamos tocar uma coisa pequena. Também é uma arte. É preciso saber ler. Temos de saber ler a música para saber mudar a página do organista no momento certo. Assim como a registração. Quando temos os concertos aqui na Sede Braga, repara que os órgãos atuais têm uns pequenos botões por baixo do teclado e que o organista muda a registração. Este não, é inteiramente mecânico. tal e qual como foi construído em 1737 em que não havia eletrónica. Só vamos ver depois no interior uma diferença que já não precisamos de uma figura que é muito importante. Já falamos dela. Já falamos dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí José Rodrigues, deixámos a parte bonita, que é aquela que toda a gente vê, e estamos no coração do órgão de tubos. Estamos no interior do órgão de tubos, do órgão do Evangelho, o maior, estamos rodeados de 2.400 tubos. Aqui era onde estava o fuleiro? Era, nesta parte da nossa frente, onde se encontram os folos do órgão, não existiam para alimentar este grande órgão, 5 a 6 folos, e era aqui que havia essa figura desconhecida, que ficava no interior, na escuridão, que era o fuleiro. Um termo que nós utilizámos, entre os mais novos, até. É, depois fuleiro. É, já fui fuleiro, já foi fuleiro. Já foste, não? Já fui, já tive a necessidade, na falta de corrente elétrica, uma vez num órgão, saíram a encher os folos. Portanto, eu fui fuleiro orgulhosamente. É preciso muita ginástica. É, muita coordenação. O termo fuleiro, como nós usamos atualmente, significa algo... Era depreciativo. Era depreciativo. Porque era uma pessoa que não era apreciada na sociedade. Então, chamavam-no, olha, o senhor vai lá para dentro do órgão e vai encher os folos. Não precisava ter grande instrução, precisava apenas de ter força física e muita paciência para estar no interior do órgão, às escuras, encher os folos. Eu recordo-me que, há uns anos atrás, numa das edições do Festival de Órgão, levámos um órgão do século XVII, que existe no Museu da Sede de Braga, para a Igreja de São Paulo. É um órgão musealizado, não tem ventilador elétrico. Então, tivemos de levar o organista e conseguir um fuleiro. Foi uma dificuldade, arranjar alguém que se dignasse de dar ao folo. E aí é que eu me apercebi, pela pessoa que estava a dar ao folo, o esforço que é necessário à coordenação. Devemos de ir buscar um fuleiro ao Porto. Então, tivemos fuleiro em Braga e uma hora a encher o folo é cansativo e exige muita coordenação. Porque tem de antecipar aquilo que o organista vai tocar. E do ar que ele precisa. Sempre à frente da música, num pós-organista, de instantaneamente começar a tocar com mais registro, com mais notas, com mais intensidade, e não insistir o ar. E o órgão se foca e ficamos sem música. Se calhar o fuleiro não tinha a emoção tão importante que ele era, porque saía não a música. Não havia música. Nós podíamos ter o organista e o instrumento, mas sem fuleiro não havia música. Sem ar. Nós também, a nossa voz depende dos nossos pulmões, da nossa respiração. Aliás, o órgão de tubos, em muitos aspectos, é semelhante à produção sonora do ser humano. Também tem pulmões, que são os folos. E até curioso, a parte para onde sai o som nos tubos, e posso pegar aqui num para te mostrar. Temos aqui um tubo do órgão do ser de braga. Esta parte da frente, onde sai o ar e o som, chama-se a boca, a boca do tubo. O ar entra pela base, pelo pé, e depois acaba por se dividir aqui neste bisel, saindo e tocando. Desta forma. A riqueza do órgão é que há tubos com diferentes medidas, diferentes tamanhos, diferentes formas e até diferentes materiais. Isso é tudo o que dá harmonia, não é? Isso é tudo o que dá harmonia. Dá esta riqueza tímbrica ao órgão. Foi aquilo que me apaixonei. Falámos no início, que eu deslumbrei-me para a parte de tocar órgão, mas realmente aquilo que eu acabei por seguir mais aprofundadamente estudos foi na organologia. Estes termos acabam por nos ser um bocadinho estranhos, porque foram saindo do uso cotidiano. Nós temos o organista, que toca, o organeiro, que constrói o instrumento, e depois há o organologista. O que estuda. O que estuda. E isto leva-nos à tua tese de mestrado. Exatamente. Porque nós estamos a falar, e eu ainda não tinha abordado esta vertente, tu tens uma tese de mestrado sobre os órgãos de tubos, ou os órgãos históricos, do Minho. Exatamente. Aqui da região de Braga, mas claro, é extensível ao Minho, porque... Tu tens conhecimento até do Alto Minho. De grande parte do país, porque foi a partir de Braga, e a importância que Braga tinha e teve durante muitos séculos, que se disseminou a arte organeira. Braga foi pioneira na construção dos órgãos, órgãos específicos, que tiveram uma inspiração, claro, como se diz, órgão ibérico, uma inspiração galega, uma inspiração espanhola, mas que a partir de Braga se foram espalhando por todo o território. E hoje em dia, para conhecermos os órgãos que encontramos nas igrejas da cidade de Braga, temos a necessidade de conhecer os órgãos que existem em todo o Minho, Alto Minho, Baixo Minho, traz os montes até ao Mão Diego. E porquê é que eu digo até ao Mão Diego? Porque depois a região de Lisboa, e também fruto da renovação pós-terremoto de 1755, acaba por ter órgãos ligeiramente diferentes e mais atuais. Braga e a região norte conservam muitos dos instrumentos da primeira metade do século XVIII, alguns até ainda do século XVII. Este conjunto não podemos fechar apenas a cidade de Braga. Para conhecermos os órgãos que existem na região, é uma região alargada a toda a região norte, até ao Mão Diego. Isto levou-te a ir pessoalmente? A viajar. A viajar. Tive, tive, tive de conhecer pessoalmente. Tive de entrar, como nós estamos aqui no interior dos vários órgãos, para fazer o estudo, as medições, além do estudo de arquivo. Também conheces, que nos leva horas, mas que fui descobrindo arquivo após arquivo, instrumento após instrumento, várias curiosidades. Como dizes, fiz uma tese, defini uma tese de mestrado da Universidade Católica, nesta área da musicologia, da organologia, mas é o primeiro passo para outros que se seguem, porque, aliás, a tese até surge de um trabalho que já decorre há cerca de 20 anos, que é o inventário, o estudo inventário dos órgãos da Arquídeo e César de Braga. Lembro que só a cidade de Braga, o centro da cidade de Braga, tem 47 órgãos históricos. Daí que faria sentido Braga fazer parte das cidades, dos órgãos históricos. Sem dúvida. Existe a nível europeu essa catalogação, é com as cidades dos órgãos, nós temos MAFRA, no caso português, que já tem esse título, existem outras grandes cidades europeias, que possuírem, não tanto em número, mas por importância, órgãos importantes, em termos históricos, têm uma especial atenção nesse cuidado patrimonial. Braga mereceria, sem dúvida, é um caminho, todos os caminhos fazem-se caminhando. Eu estou satisfeito, porque, desde que começou o festival e toda esta dinâmica que se devolveu a Braga em torno do órgão de tubos, temos realmente já as pessoas a falar do órgão e olhar para o órgão histórico bracarense com algum conhecimento, com carinho, e realmente já a dar-lhe alguma importância. Era isso que eu tinha perguntado. Nem toda, mas já alguma. Mas era isso que agora gostava de questionar, e antes de darmos o passo seguinte, que é, o órgão, o rei dos instrumentos, está a ter o tratamento que merece, ou merecia um olhar diferente? Merecia um olhar diferente. Claro, se recuarmos há 10 anos, Zé Carlos, o órgão estava esquecido. Tocava este órgão da catedral, mas tocava nas festas maiores. Hoje em dia já toca todos os domingos na Eucaristia. Mas os órgãos das outras igrejas estavam parados. A maioria deles estavam mudos. Mesmo quando eram recuperados, restaurados, depois não tocavam e voltavam a variar. E hoje em dia, 10 anos envolvidos, eu acho também por exigência dos bracarenses, do público que nos visita, que pergunta. E quando perguntamos, acabamos por agitar as consciências. E isso tem levado a que alguns responsáveis estejam realmente a acordar para a importância. Temos os órgãos recuperados, mas mais importante, a tocar. Porque isto é um instrumento musical. Não é um bibelô, não é uma peça de museu para ser admirado. Se não tiver uso, volta a agradar-se. Volta a agradar-se. Porque devido a essa paragem de vários anos, até surgiram mitos que se foram criando, que a manutenção era muito cara, que era um instrumento que se estragava com muita facilidade. São mitos. Repare que nós estamos num instrumento que está conservado, que já teve que ter uma intervenção, porque esteve parado durante várias décadas. Daí que teve uma necessidade de um restauro. Se continuasse a tocar, sem interrupção, desde 1737, este órgão estava há 300 anos a tocar. É isso que acontece com os nossos órgãos, as nossas igrejas, já foram construídos ou foram construídos com tal cuidado e com a qualidade em todos os materiais, que depois de recuperado, e se for tocado regularmente, regularmente, uma vez por semana, seria o ideal, porque eles foram construídos para tocar nas Eucaristias, para solunizar as Eucaristias. Se isso acontecesse, não necessitavam de manutenção, a não ser uma pequena afinação de ano a ano, de dois em dois anos. E assim mantinham-se a tocar e em bom funcionamento durante dez, vinte, cem, duzentos anos. Ou trezentos. Ou trezentos anos. Portanto, esse mito é infundado. A manutenção não é cara e a recuperação também é discutível, porque a recuperação de um órgão de tubos que esteja estragado, claro, porque se deixou ao abandono, é capaz de exigir alguns milhares de euros. Vinte mil, trinta mil, trinta mil, quarenta mil, que seja. Mas temos bem longevidade do instrumento. Hoje em dia, se adquirirmos um órgão, mas de funcionamento eletrónico, custa quase esse preço e tem uma durabilidade como tem qualquer eletrodoméstico da nossa casa. Dura dez, vinte anos, começa a falhar uma peça, a falhar outra e chega um ponto que não vale a pena recuperar. Ora, estes instrumentos mantêm-se durante menos tempo e mesmo que haja um pequeno problema técnico, por vezes até o próprio organista, até o sacristão consegue resolver, porque são instrumentos mecânicos. Já estivemos ao teclado, já estivemos no coração e agora olhamos para esta obra de arte. E há dois pormenores. Há um deles que não está nestes dois órgãos, mas que encontramos noutros órgãos, que é a famosa carranca, que fala e que assusta e parece um elemento decorativo, mas não, ela mexe e ela manda som. E neste temos um anjo que diz adeus ao público. Exatamente. O órgão também é um elemento cénico. Também é isto. Fazia parte da teatralidade que tínhamos ligado à música e ao cerimonial do século XVIII. E acaba por ser também uma das características que faz do órgão ibérico português especial, que além da parte musical, acaba por englobar também uma parte cénica de movimento, por vezes apenas na escultura, pequenos pormenores que vão como criando uma caixa de música, uma banda sonora para tudo o que acontecia. Falaste da questão do manequim das carrancas. As carrancas. As carrancas que assustavam muitas vezes as pessoas. Servia um bocadinho para isso. Ela por si já é feia. É feia, mas abrir a boca, algumas a pôr a língua de fora, emitir um grunhido, um guá, ainda mais assustava. E se pensarmos numa igreja em plano do século XVIII, à luz de vela, com as pessoas, a maioria delas sem formação, a ouvir o pregador falar do alto do púlpito, dizer que... O fim do mundo está perto. Ou quem pecasse iria para um inferno e entrava aí a carranca no órgão, fazia aquele grito. Pois, ainda por mais as carrancas têm o primeiro lugar de estar voltadas na caixa de órgão para o povo. Portanto, acredito que assustaria muita gente. E aqui há um anjo que diz a Deus. Aqui há um anjo que é uma mão de um anjo que, acionado pelo organista, acaba por assanar as pessoas. Não se sabe qual era a verdadeira utilidade prática, certo? Para marcar o compasso, por exemplo, para reger a música, ou simplesmente para transmitir um sinal ao altar ou à assembleia para iniciar um cântico ou terminar um cântico. Não há nada documentado, nenhuma informação, resta-nos apenas a conjetura qual seria a parte mais provável dessa utilização. O órgão é também catequético? É, sem dúvida. As caixas dos órgãos, como os altares, têm uma forte componente estética que servia para transmitir uma mensagem. No caso destas caixas dos órgãos de Sede Braga, nós, se repararmos, quando entrarmos na catedral, há uma evolução do mundo sobrenatural, com homens com pés de cabra, figuras mitológicas, caretas muito assustadoras, que depois vão dando lugar, num plano intermédio, a um ambiente terrestre, com os puti, os meninos a brincar, as figuras fitomórficas de animais, de plantas, e que depois nos conduzem à parte superior, em que temos os anjos e os santos, um caminhar para o céu. Portanto, isso é também uma catequese que nos diz que, através da música, e é uma mensagem importante, através da música nós conseguimos elevar o nosso espírito até chegar às coisas do alto, ao céu. Daí aquela frase que é possível ver em latim no órgão. No órgão. Exatamente. Cuid audibit e como tal, é quem é que ouviu coisa igual ou algo como isto. Porque realmente, eu acredito que já no século XVIII era surpreendente a sonoridade destes órgãos e hoje em dia ainda se mantém. José Rodrigues, estamos mesmo à beira do Festival de Órgãos, o Internacional de Órgãos. A última palavra é convida aos nossos ouvintes, quem nos está a ver, a sair de casa e a vir a estes órgãos. A este festival. Eu acho que vale a pena, e isso tem-se provado pela grande adesão de público. Eu acho que é um argumento que para a Braga, para a sua região, é bastante forte. É que nós temos público que vem da Austrália. vem das Antípodas, vem do outro lado do mundo para conhecer os órgãos da cidade de Braga, não só os da cidade de Braga, para ouvir a música que aqui se faz. É um festival diferente e autêntico, porque sempre procuramos criar uma programação que vá ao encontro do público, daqueles que gostam, já de música, e daqueles que não gostam, mas que por curiosidade vêm até aos concertos. E por isso que juntámos o órgão com outras valências artísticas e musicais. O ano passado tivemos a dança dos concertos. Este ano, na décima edição, que é um número tão simbólico, arrancámos na Catedral de Braga com os dois órgãos de tubos a tocar ao mesmo tempo e canta lentejano, porque o tema deste ano é o órgão e a música coral. Outra tradição, também temos na nossa região, o canto coral, também precisa ser muito valorizado. José Rodrigues, muito obrigado. E hoje cumpriu-se uma promessa. Muito obrigado. Obrigado.